Quando chega no ano novo, nós temos o costume de fazer propósitos. E os propósitos de ano novo, eles não são uma coisa errada. Esse clima de propósitos, de novo, ele envolve todas as pessoas. Então, todo mundo gosta do ano novo, todo mundo gosta de renovar, de ter uma nova chance. Essa ideia de ter uma nova chance, ela agrada muito a nossa alma. Então, mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, elas têm uma alma. Elas não sabem que têm uma alma, mas elas têm uma alma. Aquelas pessoas que não praticam a religião, que não praticam a fé, elas têm uma alma. Então, a alma tem apelos que vão se manifestando na vida da pessoa. Algumas pessoas alcançam a fé, outras, infelizmente, não. Mas esse desejo de renovação é um apelo da alma. A alma tem desejo de libertar-se do velho e abraçar o novo, o puro. É uma manifestação da alma do desejo do céu, da santidade. Encoberto com todos os problemas, os defeitos da falta de fé e do próprio pecado. Vou explicar melhor, que talvez esteja um pouco confuso. Como eu falei, todas as pessoas, todos os seres humanos, eles gostam muito de celebrar o ano novo. Então, a celebração do ano novo, ela simboliza a Deus, o que era velho, e bem-vindo, o que é novo. Quero jogar fora o velho, quero abraçar uma coisa nova, quero ter essa nova chance. Então, esse sentimento que todo ser humano tem, independente da sua religião, é uma manifestação, uma característica da alma que Deus criou em todas as pessoas. Todas as pessoas têm alma. E esse desejo de rejeitar o que é velho e de fazer tudo novo. Se o homem pudesse, ele não errava. Se ele tem uma boa consciência, se ele pudesse, ele não errava. A alma dele anseia pelo bem e pela verdade. Essa é uma das provas da existência da alma e da própria existência de Deus. O homem anseia pelo bem, anseia pela verdade, anseia pela eternidade. Mas, infelizmente, o homem anda perdido, sem encontrar isto por causa do pecado. A luz que faz ele descobrir a verdadeira, o caminho daquilo que é o anseio da sua alma, é a luz da fé, que aí ele vai encontrar a verdade, que é o Cristo, a felicidade, que é o céu, a pureza, que é a santidade, que é aquilo que, no fundo, a alma dele deseja. Então, no ano novo, todo mundo quer uma vida nova, né? Todo mundo quer jogar fora o velho e começar o novo. Então, o que é que as pessoas normalmente querem? O que é que as pessoas desejam no ano novo? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Tem até nas musiquinhas. Então, por que as pessoas querem muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Porque elas querem ser felizes. Não vamos já esculachar as pessoas, né? Elas querem ser felizes. Então, elas concluem que, se tiverem muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, elas serão felizes. E a gente sabe que não é essa a verdadeira felicidade. Embora não seja errado ter dinheiro e nem seja errado ter saúde, né? É um absurdo de se eu dissesse isso, né? Claro que não é errado, né? Nosso Senhor nos deu força e inteligência para trabalhar, para ganharmos o pão de cada dia. E Deus não nos proíbe de ter bens materiais. Pelo contrário, Ele nos entregou a riqueza do universo em nossas mãos, né? Então, e Deus também quer a nossa vida, né? Deus quer a nossa saúde. Então, não é errado querer ter bens materiais e saúde. Errado é querer achar que isso é a felicidade, né? O meu propósito de ano novo não pode ser colocar a felicidade em coisas que, primeiro, não estão ao meu alcance e, segundo, de fato, não são a felicidade. Então, ter saúde e ter dinheiro, embora sejam coisas boas, não são a felicidade. Se fossem a felicidade, então quem não tem saúde não seria feliz. Então, uma pessoa que tem, sei lá, diabetes não seria feliz, né? Não seria totalmente feliz. Então, uma pessoa que tem um problema físico não seria feliz. Ou uma pessoa que tem muito dinheiro não teria problemas, não teria depressão, não teria angústia, não teria tristeza, né? Tem dinheiro, então tá bom. E a gente sabe, na realidade, do dia a dia, da vida, no concreto, pé no chão, a gente sabe que tem muito rico infeliz, tem muito pobre feliz, né? Tem muita gente com saúde infeliz, Tem muita gente doente esbanjando alegria e felicidade, né? Então, não é exatamente isso, né? A felicidade, nós sabemos que ela está em Deus, não é isso? Então, é errado fazer propósito de ano novo, nós que somos cristãos, né? Nós que não somos mundanos, né? Que não vivemos o ciclo cronológico. Não, não é errado. A própria igreja, ela oferece para nós, na passagem do ano civil, né? Que eu falei do tempo cronológico, né? Não é o tempo cairós, mas é o tempo cronológico. E nós vivemos no tempo cronológico. Então, a igreja oferece para nós, a igreja que é mãe misericordiosa, a igreja que é portadora dos tesouros da graça divina, dispensadora, melhor dizendo, dos tesouros da graça divina, ela nos oferece as indulgências para o final do ano civil, o início do ano novo, né? Indulgência plenária, que é o perdão das penas do purgatório. Então, é um tempo de renovação e nós, sim, podemos fazer propósitos. Então, os propósitos, na verdade, eles fazem parte da vida do cristão. O cristão, desde a base, desde o início, ele faz propósitos. Cada confissão, o cristão deve fazer o propósito. O problema é que, às vezes, nós não sabemos o que é o propósito. O propósito, para nós, tem que ser uma coisa séria. Por exemplo, quando você vai se confessar, eu já falei isso em outros vídeos, né? Então, quando você vai se confessar, você precisa, para a confissão valer, tá? Porque isso é uma manifestação do arrependimento, você precisa fazer um propósito de se esforçar para não pecar mais. Isso manifesta o seu arrependimento. Então, muitas vezes, não existe um propósito firme. Por isso que a gente volta a cair nos mesmos dos pecados, porque é um propósito meio de boca para fora, né? Como diz lá no Ceará de Miguel, né? Então, eu preciso fazer um propósito firme para não voltar ao pecado. Claro, eu não posso ter certeza absoluta que eu não vou mais cometer aquele pecado. Eu bem não queria, né? Quando eu for para o céu, eu vou ter certeza absoluta. Mas eu me proponho firmemente, com o auxílio da graça de Deus, não cair de novo naqueles pecados, principalmente os pecados mortais. Então, esse propósito é necessário. Então, o cristão, ele é o homem do propósito, a mulher do propósito. Nós fazemos propósitos todos os dias. Então, todos os dias, quando você se levanta, se você for fazer a sua oração da manhã, suas laudes, sua devoção da manhã, você deve fazer um propósito. Que esse dia seja santo. Que esse dia Deus me ajude. Que esse dia eu possa viver na graça de Deus. Então, você tem que fazer propósito quando você acorda de manhã. E quando você for dormir, que você for pedir perdão a Deus, você recordar os seus pecados do dia, por exemplo, então, você fazer propósito assim, que amanhã eu não cometa esses pecados, que amanhã eu seja melhor, que amanhã eu corrija esses erros. A nossa vida cristiana é cheia de propósitos. Eu queria dar apenas hoje algumas dicas de como a gente fazer os propósitos, como cristãos, os propósitos de ano novo. Então, primeira coisa, levar a sério os propósitos. Eu não faço propósito para mim mesmo. Essa história de propósito, ela é muito ligada. Hoje, eu acho muito interessante, qualquer dia ainda eu vou elaborar um texto, alguma coisa assim. Como a gente percebe essa profissão que é muito nova, o coaching, ela meio que é uma descoberta do mundo, daquilo que nós cristãos sabemos há dois mil anos. Há dois mil anos nós sabemos que nós precisamos que a nossa alma tenha uma direção, uma direção espiritual, que alguém nos conduza nos caminhos da santidade, e que é o caminho dos propósitos. Isso aqui é interessante isso. Eu falo muito de propósitos. Mas qual é a diferença? Nós, cristãos, fazemos propósitos, mas o nosso propósito tem que ser mais sério, porque não é um propósito que eu faço para a minha felicidade, como coach, vai procurar o coach para ser feliz, para se dar bem, para ganhar dinheiro, para ser feliz, para ter uma qualidade de vida. Mas eu faço um propósito para amar a Deus. Eu faço um propósito para ser feliz com Deus. Então, a primeira coisa, como cristão, que eu tenho que fazer é pensar nos meus propósitos de ano novo, qual é a minha meta última. A meta última de uma pessoa mundana que não tem fé é ser feliz. Mas a felicidade dele está onde? Nesta vida. Então, já que a felicidade dele está nesta vida, ele vai se esforçar para ser rico. Ele vai se esforçar para ter uma família saudável. que são coisas boas, mas presta vida. Você está entendendo? Presta vida que eu não sei, pode acabar amanhã, gente. Amanhã eu posso não estar mais aqui. Pode ser hoje, pode ser o último dia da minha vida e da sua vida. Então, o meu propósito, eu estou usando isso como paralelo, porque está muito na moda, a gente vê muito essa história aí, de coaching pelo YouTube, pela internet, pessoas tentando ajudar outras a encontrarem os seus propósitos. e a gente tem que... Então, não é uma crítica a isso, é uma profissão digna, pode ajudar, inclusive, mas eu tenho que pensar. E como cristão, qual é o meu propósito? O meu propósito é em vista da eternidade. Então, a eternidade é o meu olhar. Então, o meu olhar não está voltado para esta vida. É uma dimensão infinita. Enquanto o cara faz, entra lá na Empiricus, entra lá na, sei lá, nessas corretoras de valor, porque ele tem o propósito de, quando ele fica velho, ele tem uma aposentadoria, tem uma tranquilidade de vida, não depender da aposentadoria do governo, do INSS. Beleza, tudo bem, cara. Seja feliz. Eu também concordo que a gente não deve depender lá do governo, do INSS. Mas o meu propósito não é para quando eu ficar velho. O meu propósito é para a eternidade. Olha a diferença da dimensão. A minha vida não tem fim. O meu propósito é para a eternidade. Dá pelo menos like aí, ó. Taca o dedo. Então, a primeira coisa é... O meu propósito tem em vista a eternidade. Então, qual é o propósito da eternidade? De todo cristão? Então, o que é que está acima, lá na tua lista? Ser santo. Primeira coisa que eu tenho que fazer no ano novo, qual é o primeiro propósito? Eu vou ser santo. Eu vou ser mais santo do que o ano passado. Eu vou me converter. Esse é o propósito do cristão. Então, o título da live de hoje é Como o cristão deve fazer propósito do ano novo? Colocando lá em cima da lista, ser santo. Agora, essa meta, ela está... Esse propósito, esse fim último, ele está vago. Ele está abstrato. Apesar de que ele é muito concreto, mas ele está grande demais. Eu preciso deculpar. Eu preciso deculpar, não. Eu preciso quebrar em coisas concretas. Porque ser santo. Tá. Ser santo é óbvio, né? O que foi que no ano passado, concretamente, me impediram de atingir essa meta? Então, quais são os meus defeitos dominantes? O que foi que eu falhei? Então, fazer uma mea culpa, uma revisão de vida. O que foi que eu não fui tão legal? Tá. Então, você vai perceber. Ah, eu rezei pouco. Ah, eu pequei muito contra a castidade. Ah, eu tive um relacionamento que não foi legal. Ah, eu sei lá. Ah, fui muito ganancioso. Gastei dinheiro demais. Sei lá. Pode inventar algumas coisas. Fui muito fofoqueiro, né? Estudei pouco. Então, eu fiz coisas que não cumpriram com a minha vocação, né? Não trabalhei, por exemplo, para descobrir qual é a minha vocação. Eu vou ver qual dessas coisas... Aliás, o que foi que o ano passado eu fiz? Que talvez tenha me atrapalhado de cumprir com essa meta. E aí, eu vou eleger algumas coisas que eu coloco como prioridade. Eu não me lembro agora, talvez alguém de vocês pode me recordar, qual foi o santo que disse, Se a gente escolhesse um vício por ano, ou para eliminar, ou uma virtude para adquirir, melhor no positivo, né? Uma só virtude para adquirir por ano, em pouco tempo nós seríamos santos, né? Se a gente focasse numa virtude. Então, vamos eleger o que é que eu mais desejo me livrar esse ano, né? O que é que eu mais desejo crescer neste ano. Vamos pensar naquilo que é mais essencial para ser santo. O que é que vocês acham? Então, lembram qual é o propósito? O último, o fim último, ser santo. Então, para ser santo, o que é que você acha? Eu vou dizer. Mas o que é que você acha que é o mais essencial para ser santo? O que é mais essencial para você alcançar a meta da santidade, aqui eu vou usar o grande mestre Santo Afonso, tá? O que é mais essencial é a oração. A oração está em primeiro lugar acima de todas as outras coisas. Por uma razão muito simples. Porque sem a oração você não alcança nenhuma das outras coisas. Ah, eu quero parar de fofoca, eu quero ter caridade, eu quero amar a Deus. Eu quero amar os pobres, eu quero descobrir a minha vocação. Pode colocar qualquer coisa aqui. Sem a oração você não consegue nenhuma dessas coisas. Então, santo Afonso vai dizer que a primeira coisa é a oração. Então, a primeira proposta do cristão no ano novo, santidade. Ah, mas foi o mesmo do ano passado. Vai ser o mesmo de todos os anos, meu amigo. Vai ser o mesmo de todos os anos, tá? Depois, a oração. Você acha que está concreto? Sim, está concreto. Mas ainda não está específico, né? Está ainda um pouco vago. Em que sentido? Todos nós precisamos crescer na oração. Mas agora eu preciso saber em que você precisa crescer na oração. Tá? Então, veja que o fim último é a santidade. Então, o que é que eu faço para chegar lá? Oração. Agora eu quero saber o que é que você vai fazer para rezar mais. Entendeu? Então, dentro dessa meta que vai lhe levar o seu propósito, é preciso que você eleja algumas tarefas. Aí você vai descer no concreto das propostas para o ano novo. Então, para que eu consiga rezar mais, quais são as tarefas que eu devo fazer para cumprir com esta meta que vai me levar para a santidade. Aí a gente vai voltar de novo para a revisão de vida do ano passado. Então, como foi o ano passado? O que é que eu fiz de legal? O que é que eu não fiz de muito legal? O que é que me ajudou? O que é que me atrapalhou? Vamos pensar em uma coisa boa? Ah, o ano passado eu fiz o curso de santidade do Padre Paulo Ricardo. Ou então, o curso de oração do Padre Paulo Ricardo. Tem um curso muito bom. Ou então, no ano passado eu li um livro que me ajudou, etc. O que foi que me atrapalhou? Ah, porque eu, sei lá, deixava para rezar de noite e ficava com sono e dormia, não conseguia. Ou então, não conseguia acordar cedo. Ou, sei lá, era muito distraído, com muitas coisas, etc. Eu prometi a Deus e acabei não cumprindo, desanimei. Então, você vai ver o que é que deu certo, o que é que não deu certo no ano passado. E você vai tentar fazer as suas metas desse ano, avaliando a sua condição pessoal. E aqui, preste muito bem atenção, porque aqui entra um ponto que muita gente erra. E preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Obrigado. O José Maria me disse aqui, o curso do Padre Paulo Ricardo é ensina-nos a orar. Esse curso é muito bom para quem está começando a vida de oração. Ah, eu não sei nada, não sei rezar. Eu aconselho muito o curso do Padre Paulo Ricardo, ensina-nos a orar. Eu não sei se ele está disponível gratuitamente no site dele. Porque alguns cursos são pagos, outros são gratuitos. Esse eu acho que é gratuito. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Tá bom? Ah, mas tem que pagar, se for, se for o que é que tem que pagar, o que é que tem, né? Eu acho tão engraçado, né? Os católicos, muitas vezes, não todos, mas muita gente, não quer investir, acha que... Por exemplo, se eu for fazer um curso para coach, né? Então, essas insistentes propagandas, né? Não sei se você já viu aí nos propagandas do YouTube, né? Os seis em sete. Outro dia, só por curiosidade, eu fui... Às vezes eu vou olhar só para ver quanto é esse negócio que eles estão oferecendo, né? Porque eles não dizem quanto é, né? Eu fui, só por curiosidade, eu fui cavucar para saber quanto é. Você sabe quanto é esse curso que esse cara diz para você fazer 100 mil reais em sete dias? Sabe quanto é o curso deles? É 6 mil reais, né? Tem um outro de um cara que promete felicidade, ele é todo... É, 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 o curso dele também é mais de 5 mil reais, né? Então, eu acho engraçado, né? E todos esses cursos que oferecem aí na internet é de 1.500, 2 mil reais. Por exemplo, eu já fiz cursos na internet para... Acho que eu bati aqui, né? Eu já fiz curso na internet para aprender a editar vídeo, né? Eu nunca falei para vocês, mas para aprender a editar vídeo, por exemplo, mas são cursos de, no mínimo, mil reais, né? No mínimo, né? Mas quando a gente quer, por exemplo, para um site católico, né? A gente fica, às vezes, achando que tudo tem que ser de graça, né? E a gente esquece que tem equipamento, né? Que tem... Primeiro, que o padre também precisa viver, né? Que tem as pessoas que trabalham, né? Que tem... Enfim, que é justo, a própria palavra de Deus diz, né? São Paulo fala lá nas suas cartas, que é justo que a gente retribua aqueles que nos servem, né? Aqueles que nos transmitem a palavra de Deus também, né? Então... Mas, fiz todo esse parênteses para dar um carãozinho aí, né? Que fica reclamando, né? Mas esse curso do padre Paulo Ricardo, ensina-nos a orar, é livre, é grátis, tá? Então, aqui já me falaram, tá? É, eu gosto de fazer cursos na internet, gosto muito. Porque, embora a internet tenha tudo, mas tem tudo desorganizado, tem dicas soltas, você fica endoidando. Quando, num curso, a coisa é bem organizadazinha, né? Bem estruturada, feita de modo mais profissional do que essas dicas soltas que a gente acha pela internet, tá bom? Então, invista, pessoal. Quem é assinante do site do padre Paulo Ricardo, invista. Invista na sua alma, invista nas coisas de Deus, invista em você, naquilo que vale a pena. Ao invés de se investir numa calça que, para uma jovem de 16 anos, custa mais de 300 reais, é velha essa, hein? Quem lembra desse meme? Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Bolsa Família não dá pra pagar. Você lembra desse meme? Então, invista naquilo que vale a pena, né? Parem de ser sovinhos, né? E parem de reclamar quando nós, cristãos, fazemos coisas que são pagas, né? Pelo amor de Deus, né? Padre memeiro, né? Eu gosto de meme. Essa eu tirei do fundo do baú, né? Realmente. Então, olha, se inscrevam no site do padre Paulo Ricardo. Isso é muito importante, tá bom? Então, quais são os meus... Vou dar aqui algumas sugestões, porque o que eu vou falar aqui, gente, cada um deve fazer por si mesmo. Porque eu não posso dizer pra você o que é que vai dar certo pra você, tá bom? Eu tô dando aqui orientações. Então, lembrando que a principal coisa é a oração, tá bom? Então, o que é que eu posso fazer pra melhorar a oração? Eu já dei uma primeira dica aqui. Faça o curso do padre Paulo Ricardo e ensine-nos a orar. Segunda coisa. Estabeleça um horário que seja bom pra você rezar. E aqui eu vou falar a coisa importante que muita gente erra. É, que muita gente erra quando vai fazer propósitos. São os propósitos ideais, né? No mundo perfeito, eu faço meditação uma hora no silêncio diante do Santíssimo. Todos os dias, incluindo domingo, feriados, dias santos e quando eu estou de férias, né? Então, esse é o mundo perfeito, né? Fazer até um coraçãozinho aqui do Stalin pra você, né? Mas no mundo real isso não existe, né, gente? No mundo perfeito eu rezo três rosários. Um rosário de manhã, um rosário depois do almoço e um rosário antes de dormir. Mais um coraçãozinho do Stalin e do Pol Pot pra você, né? Mas no mundo real o Stalin e o Pol Pot são fascínoras. Então, a primeira coisa é você fazer um propósito realista. Então, nem muito ideal e nem muito, como é que eu posso dizer, tacanha, né? Nem muito, como é que eu posso dizer a palavrinha? Medíocre. Ah, não, vou me propor a rezar três avemarias, uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Não, você não quer ir pro céu, né, meu filho? Você não quer ir pro céu. Então, você não quer ir pro céu, né? Então, o William falou muito bem. Temos que ser generosos, né? Começar devagar e ir aumentando aos poucos. Muito bem, né? O William e o Esquerda Lixo. Acho tão legal esse teu nome, Esquerda Lixo. Dentro da sua realidade, do seu dia a dia, você talvez seja mãe de família, talvez você seja um trabalhador, talvez você seja um estudante de faculdade, terceiro ano, tá fazendo a tua tese de mestrado, né? Tá fazendo a tua tese de doutorado, tá fazendo o teu TCC. Tem algumas realidades que são mais empenhativas. E atenção, já que eu citei nesse assunto, não use TCC, terceiro ano, emprego, seja lá o que for, como desculpa aí pro inferno, né? Tem gente que usa, eu estou no terceiro ano, não rezo mais. Não vou mais à missa todo dia porque eu estou no terceiro ano. Não, eu estou fazendo meu TCC, não tenho tempo mais pra ler livro espiritual porque eu tenho que ler só os livros lá que o professor do TCC passou. Eu não tenho nem tempo de ler toda aquela bibliografia ali. Meu filho, você sabe, se você vai viver até terminar o seu TCC, você pode morrer amanhã. E aí, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Não tem gente que arranja desculpa do terceiro ano pra ir pro inferno, né? Aí passa o terceiro ano sem rezar, quando entra na faculdade, todo mundo é esquerdista, daqui a pouco, um ano depois, a pessoa está com piscinha eterna na alma, com o cabelo pintado de azul e na passeada, né? Ah, o que foi que aconteceu? Você passou o terceiro ano todinho no PEC, meu filho. Só estudando, não rezou, né? Sua alma ficou, né? Então, gente, um propósito muito importante, então, não ser idealista, nem ser medíocre, né? Ser realista. E não arranjar desculpas a esse ano... Dentro dessa minha realidade, o que é que eu vou diminuir? É que eu vou colocar nas minhas metas que eu vou precisar de um esforço a mais para cumprir com algumas coisas que eu gostaria. Claro que tem coisas que vão ser impossíveis, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem doido aqui. Ah, eu me mudei, fui pra uma cidadezinha que só tem missa no domingo e não tem missa todo dia. E a minha meta desse ano é ir pra missa todo dia. E aí? Vai fazer o quê? Vai viajar 40 quilômetros, vai pegar um ônibus pra ir pra missa em outra cidade todo dia, porque você fez esse propósito? É, não dá, né, gente? Então, não dá, não dá. Você vai fazer outra coisa, vai rezar o rosário, vai fazer uma visita ao Santíssimo, não vai pra missa porque não tem a missa, né? Dessas metas realistas sobre oração, eu queria dar algumas dicas pra vocês. Primeiro, as boas leituras, né? Então, em se tratando de boa leitura, nada melhor pra começar do que ler sobre oração, ou coisas que vão lhe inspirar a rezar, ou coisas que vão lhe ajudar a meditar. Então, se você quer uma dica de livro, pena que eu não tenho uma aqui comigo, né? Um livro muito, muito indicado, você pode até escutar em audiobook, você tem em PDF, ou você comprar. É ideal você ter o livro em mãos, por quê? Você tendo o livro em mãos, você pode levar pra capela, pra diante do Santíssimo, né? Eu prefiro livros assim, pegando, do que aqueles que ficam só passando o dedo na tela do tablet, do celular. Eu não gosto muito, não. Prefiro do livro físico, né? Folhas, né? Mas, um livro que eu recomendo muito é o livro A Oração, de Santo Afonso. Tá? Já que eu falei de Santo Afonso, tá? Pra começar, pra aprender, pra gostar de rezar. Tá? Alguém falou aqui, um outro também que eu recomendo muito é A Imitação de Cristo. Tá? Mas, A Imitação de Cristo, eu diria que é um segundo passo. Tá? O livro As Moradas, ele é... É também, é um segundo passo. Esse livro, A Oração, de Santo Afonso, ele é bem pra quem tá começando mesmo, tá? Então, é... Por onde eu começo? Começo pela oração, tá? Quem já leu A Oração, de Santo Afonso, pode ler. Mas, é isso mesmo, tá? O nome do livro é A Oração, de Santo Afonso, tá? É um livro realmente magistral, ok? Pra quem já leu o livro de Santo Afonso, eu aconselho A Imitação de Cristo. É muito, muito bom pra você aprender a errar. Aprender a errar. E os livros de Santa Tereza como o caminho de perfeição. Tá? Ou... É, o caminho de perfeição. As moradas do Castelo Interior de Santa Tereza também são muito boas, né? Essas metas que você fez, tá? Então, você vai encontrar na sua vida, no seu dia a dia, você como leigo, você como mulher casada, você como trabalhador, você como jovem, como estudante. Então, você vai encontrar o que for mais adequado pra sua vida, tá? Então, nas dicas que eu dou. Então, escolha um bom livro para lhe inspirar. Um outro aconselho que eu lhe dou como meta de ano novo, de propósito do ano novo, já que eu falei aqui do sacerdote, desse livro, né? É você planeje, mas planeje seriamente fazer um retiro espiritual. E atenção, eu tenho até um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Retiro não é encontro, tá? O que é encontro? É muito popular aqui no Brasil, não sei em outros países, você que está assistindo de outros países, encontros, encontros de espiritualidade. Encontro de espiritualidade é aquele negócio que tem animação, tem bate-palma, tem pula, tem brincadeira, né? Tem vários pregadores diferentes, né? E tem momentos de silêncio, momentos de adoração. Não estou criticando. Estou só dizendo que isso são encontros. Então, se chama retiro, mas isso não é retiro, isso é encontros de espiritualidade. O retiro é quando você vai para um lugar e fica em silêncio absoluto e tem um orientador, um padre que orienta, tá? Então, o clássico retiro é o retiro inassiano, tá? Então, o que é que eu lhe aconselho? Faça um retiro mesmo, de silêncio. Procure no seu estado, até se planeje você ir para outro estado, né? Eu sempre aconselho os mais, assim, conhecidos, né? Ou no Mosteiro da Santa Cruz, né? Acho que são dois, tem Guaratinguetá e tem Anápolis, não é isso? Ou no Instituto do Verbo Encarnado, que tem em São Paulo. Não sei se no estado que você faz, mas procure fazer um retiro de silêncio. Falei da oração, falei do retiro, falei da leitura espiritual, tá? E uma última coisa, procure vencer um defeito seu. Então, qual é o meu defeito? Qual é o meu defeito dominante? Eu sou preguiçoso? Eu sou fofoqueiro? Eu, sei lá, tenho problemas com escrúpulo? O escrúpulo é um problema. Então, eu vou trabalhar esse ano para vencer isso, né? Com esperança, com tranquilidade, confiando na graça de Deus, não confiando nas suas próprias forças, mas com decisão. Então, eu vou me decidir por trabalhar este defeito na minha vida, ok? Então, isso é muito importante. É muito importante, gente, também, a gente criar o hábito da leitura, né? Para alimentar a nossa vida espiritual. Porque a gente, isso aqui é uma coisa que o mundo já percebeu também, né? A gente está perdendo a capacidade de raciocinar, de reter informações, de capacidade de memória, capacidade de processamento do nosso cérebro pela nossa constante e viciante acesso a redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Então, esse exagero do nosso acesso a esses vídeos, em tantas coisas que podem ser legais como distração, como momentos de lazer, mas eu não posso perder o hábito da leitura, eu não posso fazer disso, poluir a minha mente de tal forma que, às vezes, você vai rezar e o telefone fica tremendo no bolso e você vai dar uma olhadinha assim, entendeu? Não tem condição, né? Então, você precisa fazer com meta, né, também, desse ano, você recriar o hábito do silêncio, né? É de tentar colocar o celular desligado quando você vai rezar. Não é colocar na vibração, porque na vibração ele continua lhe atrapalhando, né? Mas desligar, né? Ou deixar ele lá no quarto, quando você está na sala, né? Desligar. Uma meia horinha assim, né? Acha que o mundo não se acaba, não, né? Tem gente, por exemplo, que deixa o celular ligado a noite inteira, né? Gente, não tem condição, né? A primeira coisa que eu faço para dormir é desligar meu celular, né? Eu deixo naquele modo avião, né? Porque fico imaginando as pessoas de madrugada passando mensagem para mim e me acordando, né? Então, eu não ia ter sossego de noite, né? Mas, enfim. Então, criar o hábito de leitura talvez seja uma meta. Então, coloque como meta ler um livro por mês. Se você já lê um livro por mês, lê dois livros por mês, né? Tem gente que já consegue ler 30 livros por ano, 50 livros por ano, não sei. Mas, e metas realistas e quando você chegar... Não colocar a meta. Quando você alcançar a meta, você dobra. Memes antigos, né? Você deixa a meta aberta e quando você chegar na meta, você dobra a meta, tá bom? Você estoca bem muito o vento na sua cabeça que dá certo isso aí. Tá bom, gente? Eu queria terminar, porque a gente já passou muito da hora, né? E eu queria, assim, resumir para a gente não ficar muito perdido, né? Então, eu vou resumir os pontos que eu falei aqui para você. Primeiro, qual é o nosso fim último? As nossas metas são para a eternidade. Então, eu quero ser santo. Então, o que eu vou fazer para ser santo? Eu vou rezar. Então, essa é a primeira coisa. Porque sem oração, eu não consigo fazer nenhuma das outras coisas. A partir da oração, eu vou conseguir vencer os meus vícios e vou crescer na virtude. Então, eu vou ver qual é o vício, qual é o defeito que eu preciso dominar e qual é a virtude que eu preciso crescer. Mas fazer isso dentro de tarefas concretas. Então, escolher horário, escolher boas leituras, né? Melhorar o meu acesso aos livros. Talvez, para isso, eu precise diminuir o meu acesso às redes sociais, né? Gente, e aí eu preciso ser corajoso. Por exemplo, o Facebook. O Facebook é uma rede que eu tenho porque eu nem consegui deletar. Mas, olha, já faz acho que um ano ou dois que eu não olho aquele negócio. Porque eu estava enchendo a paciência já de treta, de não sei o que, de não sei o que. O Twitter é a mesma coisa, eu joguei fora, né? Sai para lá. Entendeu? São coisas que, embora eu, padre, uso para evangelizar, mas não está dando certo. Entendeu? Então, melhor faz o padre Paulo Ricardo que ele nem pega. É a equipe dele que faz. Então, se eu arranjasse alguém que fizesse para mim, uma equipe que fizesse para mim, está ótimo. Faça você, porque eu não tenho condição de fazer isso, né? Então, eu preciso de ter alguma rede para que alguém possa falar comigo, assim, diretamente. Eu gosto de falar com vocês diretamente. Então, a rede mais tranquila que eu acho, atualmente, é o Instagram, né? Que não tem treta, né? O Instagram é meio mais light, né? Graças a Deus. E, de vez em quando, eu consigo responder a vocês pessoalmente, né? E aqui, o YouTube. O YouTube, mas, seja radical, né? Se você ver que alguma coisa, ah, o que impede de eu rezar é porque eu acordo 8 da manhã. Então, meu irmão, seja radical, passe a acordar 6 da manhã. Espero que você não acorde 8 da manhã, né? Porque o acorde da manhã é hora de preguiçoso, né? Mas, acorde meia hora mais cedo. Faça como meta. Ah, não, agora eu vou acordar 5 da manhã. Não, isso é loucura, né? Então, faça como meta você acordar meia hora mais cedo. Não bote 2 horas mais cedo. Meia hora mais cedo, tá? Então, coisas que são factíveis, tá? Coloque como meta na sua vida a leitura, a leitura espiritual, algo que vai lhe ajudar a rezar, né? E tomar decisões para vencer os seus vícios dominantes, né? Aqueles defeitos que são recorrentes, aqueles pecados recorrentes. Sem nóia, né? Sem neura. Por você não ficar maluco, tá bom? Então, peço que você deixe aqui nos comentários do vídeo se você tem outras sugestões, outras coisas que talvez deram certo com você que possam lhe ajudar também, tá bom? Então, eu vou terminar aqui com a questão do jejum, da penitência, né? Então, você também pode colocar como meta fazer penitência, obviamente, mas sempre coisas que são factíveis, ou seja, Ah, agora eu vou jejuar segunda, quarta e sexta. Não faça isso, né? Você nunca jejuou? Então, comece com o jejum da igreja. Comece com o jejum da igreja a fazer apenas uma refeição na sexta-feira, apenas almoço ou apenas janta e faz dois lanches, né? Então, comece com uma coisa que seja leve, que você sabe que você vai manter. E aí, quando você vê que aquilo ali está beleza, você já criou o árvore, já conseguiu manter, então você pode acrescentar outra coisa, né? Lembrando que, e eu vou terminar aqui para matar aqui escrupuloso, né? Suas propostas não lhe obrigam sob pena de pecado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ah, eu fiz proposta... Não, o que lhe obriga sob pena de pecado são as promessas que você faz a Deus. Essas propostas você vai fazer diante de Deus, mas não como uma promessa. Se eu não fizer isso, eu peco, eu vou me confessar. Não, tá? Claro, vai ser um defeito, vai ser uma falha, né? Mas não vai deixar de comungar porque você não rezou o rosário, rezou só um texto, porque a sua proposta era rezar o rosário e rezou só um texto, né, gente? Então, vamos pedir a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e com o Teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.